A União Europeia reforça as sanções à Rússia e o apoio à Ucrânia. Bruxelas vai financiar o fornecimento de armas letais ao exército ucraniano. Pela primeira vez, a União Europeia vai financiar a compra e entrega de armas e outros equipamentos a um país que está a ser atacado. O plano é gastar 450 milhões de euros em armas para a Ucrânia e mais 50 milhões de euros em outros setores como material médico. A União Europeia também quer fechar o espaço aéreo dos 27 aos aviões da Rússia, incluindo os atos privados dos oligarcas russos. Estamos a encerrar o espaço aéreo da União Europeia para os russos. Estamos a propor a proibição de todas as aeronaves de propriedade russa registadas na Rússia e controladas por russos. Estes aviões já não poderão aterrar, descolar ou sobrevoar o território da União Europeia. Os 27 vão banir as emissões do canal de televisão Russia Today e da agência de notícias Sputnik, dois canais de comunicação estatais considerados veículos de desinformação tóxica na Europa. Os 3.